No Cordel Sanfona e Viola desta semana, o poeta Paulo de Tasso faz um tour pela Bienal Internacional do Livro, falando com poetas de todas as partes sobre suas obras de cordel. É neste domingo às 9 da manhã no canal 180 da Brisa Net. Esta é uma parceria com a TV Fortaleza.